Fala galera, beleza? Hoje aqui com mais um vídeo de ETAs, mais um vídeo diferenciado pra vocês. Tô aqui jogando de bebê, shunt. Tô aqui junto com uma galera, eu acho que tem tudo o dinossauro do jogo que tá reunido aqui. Tem tele, tem... Ah, que gale. Puta, rex. Deixa eu ver. Tinha até um velhinho aqui. Eu acho que mataram ele, que eu escutei ele morrendo. Ah, tem um gale ali. Tô aqui na área dos ninhos, acabei de nascer. Deixa eu ver se tem um diabo ali, ó. Ó, trike. Vou ligar a visão noturna. Ah, aqui é o Stego. Aqui o Stego filhotinho aqui, ó. Ó, tô escutando o Velo. Risadinho no Velo. Ah, tem o Paki aqui. Ah, aqui é o Paki, que adulto. Também tem um ninho. Ah, esse aqui é o Shunt, é o Paki. É, tem herreira, teira e essa. Tá lotado de dinossauro aqui, galera. Olha lá. Olha lá o Zuta, ó. Tá só esperando a bobeira. Pega, eu acho que eu vou roubar a comida desse ninho aqui. É esse aqui mesmo. Enfinada. Só passei aqui. Tem um ninho lá também. Aqui o ninho lá parece ser de carnívoro. Não tenho certeza. Olha lá o Zuta ali, ó. Tem ninho do Zuta também, ô louco. Nossa. Tá lotado aqui isso. Tá lotado de herbívoro aqui, galera. Herbívoro e carnívoro. Tinha um Rex aqui durante a noite. Ele sumiu. Olha o Walsh ali, ó. Ah, é um Walsh, que legal. Nossa, é bem difícil de achar o Walsh. Não serve, né, galera. Pouca gente joga, né. Como não sei que nem um dinossauro tão bom assim de se jogar. A estamina dele é... Nossa, é muito ruim. Olha ali, ele, ó. Olha lá. Ah, é um macho. Legal. Olha lá o Rex, tá ouvindo? Uou, a cor desse pack é bem bonita, hein. Brancão. Todo mundo vê também. Olha lá. Olha lá o Ruteiro passou bem em cima do Zuta. Só pra trollar, olha lá. Olha lá, você vê. Ruteiro deu uma, né. Eles os dois vão pra Val na hora. Ah, lá em cima, galera, olha. Tá parecendo ser dois Rex. Deitado. Bem de boa lá, né. Tá só esperando. Uma hora eles vêm aqui com tudo. Olha o Ruteiro. Ah, aquele Ruteiro não é adulto, não. Fiquei brincado ali, velho. Deu o galinho d'água aqui. Olha o Alcester junto com os Ruteiros, né. Ah, tem mais Rex aqui. Não é aqueles dois, não. Parece que tem Trike chegando. Ah, o Manquillo, galera. Ah, acabou de chegar o Manquillo. Eu tô falando que aqui tá cheio de herbívoro, galera. É praticamente todos os dinossauros do jogo que tão reunido aqui. Olha lá. Tô louco. Eu achei que o Shirt ia dar a cabeçada nele. Parece que são... Três Rex? Ah, se levantaram, galera. Será que eles vão vir? Parece que eles estão com o Filhotinho, né? Ah, não. O T, ele foi lá. Esse T é trollador, galera. Ah, pra vocês verem. Ele foi lá e foi embora todos os rex, né. Olha, galera. Teve troll. Olha lá o Velo. Ele tá bem ali em cima, ali, perto da moitinha lá. Falando, galera. Aqui tá cheio de dinossauros. Aqui o... Bebê Estego. Bebê Tere. Ah, o Manquillo também tem um ninho aqui. Parece muito legal jogar assim, né, galera? Jogando junto com a galera. Será que é a sensação que você tá naquela época mesmo, né? Deixa eu roubar a comida aqui. Tô roubando aqui porque eu não lembro. Não acho que eu não li mais, galera. Nossa, deu um pisão aqui. Espero não ter acertado que ele tem ele. O U tá ali. Ih, galera. Os Rex tão rindo. Ah, ele tá correndo atrás do T. Ah, não. Só tá vindo. Olha aí que ele tem ele lá. Tá muito troll, vai lá. Tá pedindo pra eu morrer. Se eu fosse aquele Rex, eu ia matar, velho. Pera aí. Eu vou ficar aqui perto desse Shunt. Tão vindo ali só de boa, né? Não achei que o Guta... Ah, o U tá em posição de morte? Ih, será que ele vai querer atacar o P.A. Quer ver? Os Rex tão bebendo o arco de boa. A U tá... A U tá... A U eu acho que tá só querendo... Trollar, tá, né? Então, Ronda... Tem muito filhote aqui, né, galera? Se passar aqui no meio e der uma mordida... Tem chance. Lá. Parece até os outros do Jurassic Park. É um outro, velho. Meio branco, amarelado. O marronzinho. Muito legal, né? Cadê o Zex? É. Tão só de boa, né? Onde a Fog bateu, velho? O que é que tá acontecendo, né? Ah, os outros tão querendo pegar. Ah, o Teve tá atacando. Nossa, quase. Paga, os outros tão querendo pegar os filhotes. Eu sabia. Tem muito filhote aqui. Ó. Ah, o louco. Pulão. Ih, chegou o Maia também, galera. Tô falando. Só falta o Spirigig agora. Tá lotado. Praticamente quase todos os erbivos estão aqui. Quase todos os erbivos e carinhos do jogo. Nossa. Só no meio aqui, ó. Só no meio da farra. Ó, o Uta ali. Tô atrás do galho. Ó lá. Ó, o Teve deu uma. Quase que ele acertou ali. Ó lá o velhinho, ó. Bora, galera. Tô o bebezinho estego aqui. É isso que eu tô falando, galera. Se o Zuta passar e morder ele, já era. Uma só. Nossa. Olha o que fizeram com o Paki. Machucaram tudo ele. Nossa. Ah, então o Zuta tava atrás dele. Ah, então tá certo. Então o Ávila ali também. Não, eu tô falando, galera. Praticamente todos os dinossauros do jogo estão aqui. Nossa. Quase mataram o Paki. Que isso. Aqui não é tão bonito, galera. Se atacou um, tu não vai pra cima. Tem esse ou não? Meus Rex são só de boa lá, né, XZ? Eu acho que vou roubar com ele desse ninho aqui. Só troiando aqui. Não fiz nada. E tem alguém tomando dano, escutei o barulho. Parece ser um outinho. Mas o que eu vi, galera? Parece ser um filhotinho. Não tô reconhecendo. Parece ser um filhote de Rex. Ah, o Zuta tô... Ah, é um filhote de Rex. Ah, não. É o Malberto. Nossa. Primeira vez que eu vejo o Malberto daquele tamanho. Não realizo. Nossa. Tô falando, galera. Tô falando que aqui tá cheio. Praticamente todos os dinossauros do jogo estão aqui. Nossa, o Malberto. Filhote. Abandonaram ele. Coitada. Vai lá. Nossa, que legal. Nossa, muito show. Legal demais. Vai, tem uma carcaça lá em cima. Tô escutando o meu de diabo. Parece que estou longe. Cadê ele? O Malberto sumiu. Nossa, galera. Que legal. Ah, não é possível, galera. Não é possível. Um cargo. Tô falando, galera. Que tá praticamente todos os dinossauros do jogo estão aqui. Tô faltando bem pouco agora, hein. Nossa. Todo mundo se reunindo aqui, galera. E não é nenhum evento, não, hein. A hora dos ninhos. Por isso que é aqui, galera. Onde tem airbeer, vai ter carnívoro. Não adianta. Aí o card, né? Só de boa. O card não tem nem chance, galera. Tá cheio de ult. Se os ultis quiser, mata ele fácil. Tem o rex. Ah, por será que foi aquele alberto? Toda a galera reunida aqui, galera. O Maia. Olha o galizinho pequenininho. Olha lá o card, né? Sai de boa. Não adianta, galera. O card não tem chance, não. Ah, tem outro step pra lá. Ah, o austro, olha. Ah, o austro macho, uma fêmea. Legal. Olha, tem o pistaco chegou. Tô falando. Tô falando, galera. Falta pouco. Falta pouco. O dinossauros vai ter todos aqui. Os galhos. Tá legal, galera. Tô me sentindo no Jurassic Park aqui. Nossa, aquilo. Nossa, o ultro passou. Deu uma travada ali. Achei que tava atacando alguém. Nossa, galera. Louco demais. Parece que tem um dinossauro lá na montanha. Os galhos levantaram. Será que eles vão atacar? Ih, galera. Tão descendo. Praticamente, tão com fome. Nossa, tem bastante filhose de estego aqui. Ah, eles vão atacar lá. Ah, sabia que tinha alguma coisa lá. Ah, tem uma carcaça lá. Ah, então por isso que eles não atacaram. Então tá certo. Deixa eu beber o galinho d'água aqui. Ah, o ultro está lutando contra o ultro. Ah, o ultro está lutando contra o ultro que eu falei, galera. Eu falei, não adianta. O ultro está olhando. O ultro consegue derrotar o ultro, galera. O ultro está voando, galera. O ultro acertou e mordeu o ultro. Olha lá. O ultro não pode morrer por o ultro, galera. O giro do ultro é muito ruim. Se o ultro colar na traseira de um ultro já era. Olha lá. Mas o ultro venceu. Boa. Olha os decks, galera. Mas boa. Só olhando, né? O chão está estranho de a gente ter atacado ainda. Olha lá. Olha aquela pedra, galera. Pode-se dizer que ali é uma pedra dos raptores. Puta. Tem o austro lá e o velhinho lá também. Não sei se vocês estão vendo. Olha lá. A pedra dos raptores. Show. Nossa, legal demais. Vou subir aqui. Opa, opa. Olha lá, galera. Show. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa mega reunião de carnívoros e herbívoros. Fartou pouco para não ter todos os dinossauros do jogo aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. Se puder se inscrever, compartilhar, indicar o canal aos amigos. Cada descrição me ajuda muito, me motiva a continuar. Olha aí, galera. Filhotinho de austro. É legal. Bem difícil de se ver. Tamanhinho dele. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela gig, pela ajuda. Logo, eu vou tentar dar uma melhorada para parar esse travamento aí, certo? Então, muito obrigado por ter assistido e falou. Tchau, tchau.